Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar mais um vídeo com vocês, né? De uma encomenda que eu recebi, tá bom? Então, daqueles dois tapetinhos que eu fiz na hashtag, né? Em tons de degradê vermelho, né? E eu fiz no meio da semana dois laranjas, acho que foi semana passada. E ela vai querer mais um de cada, tá pessoal? Aí, ó, aí eu olhei na foto pra ver as cores que eu usei. Aí eu tenho só essa sobrinha aqui, ó, desse 93, 91, babosa, né? E eu vou aproveitar essa sobrinha, porque é só um square, né? É square não, é só uma flor. Eu falo três flores junto, né? Aí eu vou tá usando esse vermelho aqui, ó, da Ianguera, tá? Foi o que eu usei. O salmão, eu não tenho mais sobra de salmão, porque o vermelho foi com sobra, um salmão que ganhei da minha irmã. Aí eu vou tá abrindo esse aqui, ó, a cor dele é a 10. Tá? É fio 8, pessoal, nossa, mas vou ter que usar. Aí eu vou tá usando esse vermelho aqui, né, de 2 kg, nossa, tá durando, hein? E esse vinho aqui, tá? Nesses daqui. No laranja eu vou tá usando esse verdinho aqui, 93, 84. O laranjinho pra fazer o square, 90, 5, 9. Eu tenho essa sobrinha aqui desse laranja, que sobrou do tapete que eu fiz pra ela. É do mesmo lote desse, eu vou acabar com esse, né, pessoal? Vamos ficar juntando ali. Quando dá pra fazer assim, eu faço. Aí eu vou tá aproveitando esse. E o cru, viu? É o cru com o laranja. Então, eu vou lá, tá, fazer as florzinhas e volto aqui pra mostrar como tá ficando, tá bom, pessoal? Esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. E bora começar. Voltei aqui, meninas, olha, pra mostrar como tá ficando, tá? Eu fiz 3 carreirinhas no cru, tá bom? 3 carreirinhas no cru. E 2 no laranja e 1 no cru. Agora eu vou vir fazendo 4 no laranja, igual eu fiz no outro tapetinho, tá? Aí nesse aqui com o salmão, fio 8, ai, nossa, pessoal, foda, né? A peça fica bem bonita, mas, nossa, é doido o fio 8. Fez 4 carreirinhas no salmão, tá? Como tal do outro, pra ficar igual da cliente. Pra não dar problema depois. E agora eu vou tá vindo com o vermelho, tá bom? Nossa, o vermelho tá muito, muito lindo, tá? Eu vou fazer agora, eu acho que é 5 carreirinhas no vermelho. Eu vou dar uma olhada na foto, porque eu também não lembro. Aí, pessoal, então eu vou lá, tá? Passar 5 carreirinhas no vermelho e 4 no laranja. Eu usei desse aqui, ó, e ainda tem ainda. Eu acho que só vai faltar pro bico, né? Mas a gente vai vendo. Então, eu vou lá, tá? Dar continuidade no trabalhinho. E eu acho que eu já venho mostrar a peça finalizada, tá bom? Esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se vocês forem inscritos. Então, vamos lá. Então, voltei aqui, meninas, olha. Pra mostrar pra vocês, né? Como tá ficando, tá bom? E olha, dessa vez, ó, eu não colei a flor pra vocês verem como fica, ó. Fica desse jeito, ó, a flor. Ela fica levantada. Tem uma esqueleto que falou, né? E eu disse, eu colo a minha pra ela ficar bem sentadinha, tá bom? Eu colo com cola quente, tá? Então, pessoal, aqui eu fiz as quatro carreirinhas. E olha o que sobrou ainda, ó. Vou aproveitar até a final, até acabar, né? E vou abrir esse, lógico, né? Porque não vai dar pra fazer o bico. E o vermelho sobrou isso aqui, ó. Tá? E agora, eu vou tá vindo com a carreira fechada e o bico com esse vinho. Mas antes aqui, eu vou fazer a carreira fechada com o cru, tá, pessoal? Que é igual o outro que eu fiz. Tá bom? Eu espero que vocês estão gostando. Eu achei essa combinação aqui, ó, muito linda. Gostei bastante, tá? Então, eu vou lá terminar os tapetinhos e vou mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então, vamos lá? Então, voltei aqui, meninas. Já que a minha produção pronta, tá? Vou começar pesando aqui o laranja. 281 gramas. Vamos ver o vermelho. 305 gramas, tá, pessoal? Acho que é por causa do fio 8 aqui, ó. Só uma. E eu zerei, tá, pessoal? E o cone eu abri mesmo, só foi pra fazer o bico, tá? E olha pra vocês verem. Acho que vou fazer um joguinho de banheiro com esse aqui. Um joguinho de banheiro de três peças. Tô pensando. Vamos ver. Aí, pessoal, agora eu vou abrir aqui pra vocês verem como ficou, tá bom? Olha, pessoal, que lindos que eles ficaram, né? Ficou muito, muito lindo, né, pessoal? Então, como eu disse no começo do vídeo pra vocês, tá? Eu já tinha feito nesse aqui na Black do Crochê, né? O vídeo de sábado, né? E a cliente comprou os dois e quis mais um desse. E esse aqui eu fiz na minha produção da semana. E ela quis outro igual também. Ela falou que o banheiro dela é muito grande, que dois tapetes ficou pequeno. Aí eu perguntei, né, se ela queria fazer esse tapete maior. Ela falou, não, quero só mais dois, tá bom. Aqui, pessoal, eu não colei, tá, ainda a flor. Pra vocês verem, ó, que também fica bonita assim, tá? Eu gosto de colar, por quê? Porque aí a pessoa não tem como reclamar que tupica, né? Principalmente minha tia falou que ela tupica. Aí por isso que eu comecei a colar. Vou explicar que esse aqui, pessoal, eu fiz o mesmo, mas às vezes as pessoas não viram. Eu fiz quatro carreiras no salmão, tá? Cinco no vermelho. A carreira fechada no vinho. E vim com esse bico aqui. Não fiz de aula nenhuma, mas eu vou explicar. Eu fiz sete pontos altos. Pulando dois de base, duas correntinhas. E sete pontos altos de novo. Na segunda carreira eu vim com cinco pontos altos, né? Pulando o primeiro e o último. Cinco pontos altos, sem nenhuma correntinha, tá, pessoal? Fiz dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E os cinco pontos altos novamente, tá? Aí na terceira carreira eu pulei o primeiro e o último. Fiz só três pontos altos. Pulei o primeiro dos dois pontos altos do lequinho. Já no segundo eu fiz um ponto alto. Dentro do leque, três pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E três pontos altos. Na última carreira eu fiz um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Em cima do primeiro eu fiz um ponto alto picô. Em cima do segundo ponto alto picô. Em cima do terceiro eu fiz um ponto alto. Cinco correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. E no próximo eu fiz um ponto alto picô e ponto alto. E uma correntinha, tá, pessoal? E fiz o ponto baixo no terceiro. Esse é o bico, tá? Então, o tamanho desse vermelho aqui, ó, ficou com 64 por 45. E esse laranja ficou com 60, 66 por 46. Então, pessoal, ó, como que fala? Esse é o bico coroa, tá? Tem videoaula aqui no nosso canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem estar fazendo. É essa belezura aqui, tá bom? E o preço deles, esse aqui é 25 e esse aqui é 30. Porque aqueles lá eu fiz com sobrinha. E como é que eu vou aumentar o preço pra amanhã? Mas esse aqui eu já vendi pelo preço normal, que era 30 reais. Tá, pessoal? Eu produzi mais algumas coisas, mas vai no vlog de amanhã pra vocês, tá? E eu quero convidar vocês, tá bom? Porque amanhã eu vou estar abrindo live, tá? Eu queria agradecer que os inscritos estão subindo, tá, pessoal? Eu bati o K faz mais ou menos uns 20 dias. E já tô quase batendo o segundo do K. Queria muito, muito agradecer vocês de coração, tá bom? Eu agradeço vocês imensamente por estar aqui comigo, por estar assistindo meus vídeos, tá bom? Deixando um joinha. Tá, pessoal? Que Deus abençoe e visite vocês, tá? Tá bom? Gratidão por ter vocês aqui, de verdade, tá bom? Queria convidar vocês amanhã, às duas horas da tarde, eu vou estar abrindo uma live, tá? Você que tem curiosidade de me conhecer, de conversar um pouquinho comigo, né? De fazer algumas perguntas que às vezes no comentário eu não consigo estar respondendo da forma que vocês querem. Então eu convido vocês amanhã, tá bom? E bater um papinho comigo na live, às duas horas da tarde, tá, pessoal? Então é isso, tá? Que Deus venha abençoar a nossa semana, que seja uma semana produtiva, né? Abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos... Ah, pessoal, não esquece de deixar o joinha, tá? Se inscrever no canal se vocês não for inscrito, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau!